SEÇÃO 7ª DA LICENÇA PRÊMIO Artigo 129. Após cada quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado, ou às suas autarquias, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á, licença-prêmio de 3 meses, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo. § 1º. Não será concedida a licença-prêmio se houver o funcionário, no quinquênio correspondente. 1. Sofrido pena de suspensão ou de multa. 2. Faltado ao serviço, salvo se abonada à falta. 3. Gozado às licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família e por motivo de afastamento do cônjuge, por prazo superior a 90 dias, em cada caso. § 2º. Suspender-se-á, até o limite de 90 dias, em cada uma das licenças referidas nuntem 3, do parágrafo anterior, a contagem de tempo de serviço para efeito de licença-prêmio. § 3º. O gozo da licença prevista no inciso 3º, do artigo 97, não prejudicará a contagem do tempo de serviço para efeito de licença-prêmio. § 4º. Para apuração do quinquênio computar-se-á, também, o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo estadual, desde que entre um e outro não haja interrupção de exercício. Artigo 130. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercitado. Artigo 131. A competência para concessão de licença-prêmio é a do diretor da divisão de pessoal do departamento de administração de cada secretaria de Estado ou de órgão diretamente subordinado ao governador. Artigo 132. O funcionário investido em cargo de provimento em comissão ou função gratificada será licenciado com o vencimento e vantagens do cargo de que seja ocupante efetivo. Artigo 133. Quando o funcionário ocupar cargo em comissão ou função gratificada por mais de 5 anos, apurados na forma do artigo 129, assegurar-se-lhe-á, no gozo da licença, importância igual a que venha percebendo pelo exercício do cargo em comissão ou da função gratificada. Parágrafo único. Adquirido direito à licença-prêmio de acordo com o estabelecido neste artigo, a ulterior exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função gratificada não prejudicará a forma de remuneração nele adotada, quando do efetivo gozo da licença pelo funcionário. Artigo 134. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio será concedida em relação a cada um deles, simultânea ou separadamente. Parágrafo único. Será independente o cômputo do quinquênio em relação a cada um dos cargos acumuláveis. Artigo 135. A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente, ou em períodos de um a dois meses. Parágrafo único. Se a licença for gozada em períodos parcelados, deve ser observado o intervalo obrigatório de um ano entre o término de um período e o início de outro. Artigo 136. O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício do seu cargo, condicionado o gozo dos dias restantes da licença-regra contida no artigo anterior. Parágrafo único. Se na interrupção da licença se verificar que o funcionário gozou o período não conforme o disposto no artigo 135, o prazo restante da licença referente ao mesmo quinquênio, qualquer que seja ele, ficará em suscetível de gozo, sendo computável apenas para efeito de aposentadoria, nos termos do artigo 80, inciso 7. Artigo 137. É vedado transformar em licença-prêmio faltas ao serviço ou qualquer outra licença concedida ao funcionário.